Então, às vezes, a gente traz os exemplos de casa e de família, sabe? Você já conheceu alguém, já teve um problema, uma amiga, um amigo, com a adição ao álcool, né? Alcoolista. Cara, é fácil. É fácil a pessoa... Não, vou parar de beber. Cara, a gente não consegue aderir a uma dieta, às vezes. Não, vou parar de comer porcaria. Aí você vai numa festinha e o pessoal fala, imagina, é só hoje. Não, segunda-feira você se cuida. Não é um brigadeiro que vai acabar com a sua dieta. E com o álcool é a mesma coisa. Ter um incentivo social para beber, tipo, ah, meu, um copinho só não vai te fazer mal. Pode ser festa ou luto, né? Seu time foi campeão ou seu time perdeu o título. As pessoas bebem.